Música 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 Tomei uma estrada Sentar o braço Música 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 Aplausos Aplausos Especionados um aqui ou outro aqui E tem alguns no edifício pessoal que eles são melhores para mim você� todos posicionados a cabeça era pedido era bem muito bom Eu pensei que uma música vocês vão escolher quem deles dança melhor A música tem a ver os tempos de infografia. Não, não é? Se você quiser... Se você quiser. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Primeiro! O que você quer dizer? Olha! E aí E aí E aí Vamos soltar um batidão, jogar coneta, sacode o dedo Peguei as garotas, rouba esse cabelo do paredão O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora, que ainda não se estivinhou quanto o nosso país hoje, já tá aqui também, e se a gente faz aqui? É um colega, até. É um amigo aqui? É ele? É ele? Como é que a gente não quer que a gente tenha gostado, a gente não quer que a gente tenha gostado. Tchau, tchau.